Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Não vem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Quem te podia mudar Você é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim E venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pia Não vem me procurar, desilude Você me distecer sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo vou com meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Tem que podia mudar Você é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pia Não vem me procurar, desilude Você me encristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo roubou O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pia Não vem me procurar, desilude Você me distecer sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Meu segredo roubou O meu sorriso Tamo junto Show Tão final